A primeira imagem que vem na minha cabeça é a primeira imagem nossa na TV. A primeira de todas, que foi quando a gente cantou Maria Chiquinha no programa do Lima Duarte. E aí foi o que botou a gente na música depois, porque foi uma coisa de brincadeira, sem pretensão nenhuma. E aí o público acabou pedindo, as gravadoras convidando a gente para gravar e rendeu o primeiro disco. É uma música que eu queria homenagear a minha avó, porque foi tudo, começou tudo com ela. E desde moleque eu tinha a guitarrinha de plástico, tinha a bateria, tinha uma bateria de verdade já, que meu pai arrumou para mim. Quando eu era molequinho, eu comecei a quebrar a casa inteira, né? Porque eu ganhei um par de baquetas, tocava no sofá e pá, destruía o abajur. Aí o pai, pô, troca o abajur, no segundo, vamos lá, dar uma bateria para o moleque e parar de quebrar a casa. Quantos abajur você destruiu? Ah, uns três, eu acho. E aí... Desculpa, pai, foi mal. E aí começou assim, a minha paixão pela música. Aí a gente foi gravar o primeiro CD. Quando eu escutava meu pai e meu tio cantando, eu vivia prestando atenção na voz do meu tio, meu tio Chitão. Que ele fazia a segunda voz, que era aquele vocalzinho, que Dubla Sertaneja normalmente faz. E eu sempre prestava atenção na voz dele. Mas meu pai não sabia que eu me ligava nisso. Quando a gente chegou no estúdio para gravar a primeira música, por coincidência, a Sandy foi gravar primeiro. Foi totalmente coincidência mesmo. A Sandy gravando, porque, para quem não sabe, grava separado cada coisa, cada instrumento, cada voz. E a Sandy foi gravar, e eu fiquei lá no estúdio ouvindo ela cantando. E comecei a fazer já a segunda voz, que o pessoal conhece como segunda voz. Mas abriu o dueto, com seis anos de idade. Meu pai tomou um susto, porque não é simples, não é todo mundo que tem a mãe, que sabe como é que funciona isso. Ainda mais com seis anos de idade. Meu pai olhou para a minha cara, branco assim, com o olho desse tamanho e falou, Ju, vem cá, o que você está cantando aí? Aí eu, por que não pode? Não, faz como é que é. Aí eu comecei a cantar e, temos uma segunda voz? Aí eu fico todo feliz, aí eu fui lá e já comecei a gravar. Foi assim que começou essa história do seu segunda voz da dupla. Eu meio que aprendi sozinha, mas eu aprendi olhando meu pai, né? Escutando meu pai, os discos dele, indo aos shows dele. E aí eu até lembro de uma imagem, nossa, assim, que veio na minha cabeça, da gente cantando uma música dele que eu gostava muito, que era Falando as Paredes. E a gente na sala de casa, agora estou falando as paredes. E aí A CIDADE NO BRASIL